Oi gente, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. O que você está fazendo aqui? Isso aqui é a vinca, não é Maria? Isso é a vinca, senhor André. Ela não gosta de vento, não é Maria? Não, cuido dela dentro de casa, bonitinha. Porque senão ela queima, não é? Queima. Violeta. Gosta de violeta, Maria? Adoro, senhor André. O senhor vê como ela está linda? É amor que eu dedico. Pois é, muita gente, Maria, tem em casa a vinca e violeta e não sabe que isso é remédio. Remédio, senhor André? É. Ah, isso é remédio, isso aí é para não ameritar, como a moça diz. Não, Maria, é remédio, a natureza está aí para nos ajudar e trazer benefícios. Muita coisa a gente não conhece. Essa medicina natural, ela é infinita. Muita coisa você tem em casa e não sabe que é remédio. E nós estamos aqui para te ensinar. Olha, se você tem alguém na sua casa com gripe, resfriado, com tosse, você não tem nenhum remédio em casa? E tem uma violeta? E tem uma avenca? E tem maçã? Você pode fazer um chazinho que corta gripe e resfriados e tosse. Como você faz? Você pega uma maçã, corta, lava bem a maçã com casca e tudo, põe para ferver em um litro de água com quatro rodelas de gengibre, deixa ferver bem mesmo. Quando estiver fervendo, você vai colocar um punhado bem lavada de folhas de avenca e um punhado de violeta. Você pode usar tudo aqui. Você tira, depois ela brota de novo. Não precisa ficar com peninha, não. Ela volta depois, tem as folhinhas, as florzinhas. Aí você deixa levantar a fervura, rapidinho, tampa, desliga o fogo, espera dez minutinhos, vai coar e adoçar com mel. Adulto, tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Criança, a partir dos dois anos, você pode dar xícaras, assim, de dois anos, até os cinco anos, você pode dar meia xícara de café. Acima dessa idade, você pode dar, até os 14 anos, uma xícara de café inteira. Quatro a cinco vezes por dia, para gripe, resfriado, tosse. Está vendo como é poderosa a nossa avenca, além de enfeitar a sua casa? Ela também trata da sua saúde e a violeta também. Tem alguma dúvida? Quem entrou em contato com a gente? Manda uma mensagem para 011-991-62-9753, 991-62-9753, ou se preferir, pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Nesse telefone, se você quiser fazer qualquer tratamento natural, você pode encontrar os produtos e também uma orientação. Entra no meu canal no YouTube. É só você ir lá e cadastrar. Não é isso, Maria? Sim, seu André, até eu já entrei lá, já me inscrevi, já toquei no sino, tem uma tarja lá do lado direito, embaixo, tem que apertar ela, está escrito, inscreva-se, já escreveu. Só que, seu André, eu também deixo lá meu positivo, minhas curtidas, porque eu amo os vídeos do senhor. Pois é, faça igual a Maria. Isso é muito importante para a gente, você curtir nossos vídeos e divulga com os amigos. Faz isso pela gente, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima dica. E até a próxima dica.